Dois homens foram presos em Planaltina por portar submetralhadora, pistola, munição e drogas sintéticas. Esse fato foi na última sexta-feira. Os homens mantinham as armas e drogas em dois endereços aqui no DF. No momento da prisão, foram encontrados 23 munições, 9 milímetros, 87 comprimidos de droga sintética, poções de maconha, cocaína, dinheiro e material para embalar e comercializar essa droga. Esse material foi apreendido pela polícia militar e os suspeitos foram conduzidos à 16ª delegacia. Os suspeitos vão responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de substâncias entorpecentes.